de ajuste, tá? Eu ia perguntar pra vocês quem que estaria se estopando, mas não vai ter como porque eu já me estendi demais, legal? Boa, boa, vamos lá. Galerinha, operação de ajuste, o que que eu vou mostrar pra vocês? O que que eu vou mostrar pra vocês, galera? Eu vou mostrar pra vocês, né, o contexto de mercado, o mercado veio numa tendência de alta lá, ó, tá vindo uma tendência de alta e acumulou nessa região aqui, ó, tá? É isso que eu tô mostrando, contexto antes da operação, legal, beleza. Mercado, galera, começou, ó, o mercado veio esticado, o mercado tá vindo esticado, até onde? No ajuste, ajuste, 5,6 centos, legal. Vai observando, galera, quem é o maior comprado? Fala pra mim, rapidão aí, ó, no ranking de corretoras, quem que é o maior comprado, galera? Tá? Quem que é o maior comprado aí? Agora não, mas quem que é o segundo agora maior comprado? Olha aí, tá dando pra ver? Ó a minha flechinha aqui, tá? Maior comprado, tu lê, galera, fica de olho, tô tomando posição, ele veio tomando posição desde lá de baixo, fica olhando, ó, ó, veio tomando posição desde lá de baixo, compradaço, tu lê, tá? Tá? Compradaça. Ajuste, 5,6 centos. O que que eu preciso, galera, nos 5,6 centos pra poder operar contra? Primeiro, o preço veio esticado, isso é importante, tá? Até um ponto de interesse, o ponto de ajuste é um ponto de muito interesse, vai ter defesa. E eu preciso do que nos 5,6 centos, galera? Começar a ver lotes de play, ó, 5,6 centos, começar a ver lotes de players aqui entrando. Por quê? Lembra da intenção? Eu preciso ver intenção de defesa desse mercado. Legal. Então, vambora. Vamos que vamos. Tem intenção? Até agora, nada. Até agora aí tá meio fraquinho. Tem, tem, 100% da capital, tal, 25% da tu lê, legal. Por enquanto, de boa, tá? Por enquanto, tranquilo. Não sei se eu abro posição ainda. Legal. Vamos seguir o mercado. Tu lê, galera, maior comprada, ó, 1.910 lotes. Beleza, vambora. Compradaça, né? Legal. Ó, tem aí, meio gato pingado, tá? Opa, começou a entrar lote lá, 235 lotes. Legal. Vambora. Nada. Vou entrar, vou entrar, Zé. Galera, entro vendido ou não? Entro vendido ou não? Fala aí pra mim, mercado chegou esticado, blá, 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 blá. Entro vendido ou não? Não. Por que não? Cadê? Cadê quem tá tentando defender o preço? Não tem todas essas informações ao mesmo tempo. Ó, tem alguém tentando defender o preço? Não tem, galera. Cadê o cara defendendo o preço aqui? Se não aparecer o player aqui, por que que você vai entrar? Mas, Zé, vai cair. Não me interessa. Se não tem player aí, por que que eu vou entrar, cara? Ó, não interessa se vai cair ou não vai, tá? Por enquanto, se nem eles têm interesse, galera, olha lá que eu tô mostrando, ó. Se nem os caras têm interesse, ó, só tomando, ó, galera. Só veio gente tomando, ó, fechando o negócio, ó. Com urgência, querendo fechar o negócio. Cadê a venda? Opa! Opa! Ah lá, falei que era vendido, Zé? Do mesmo jeito que desceu, podia ter subido. Agora é diferente. Galera, quem que apareceu aqui deixando, batendo e deixando saldo? Quem que apareceu aqui batendo e deixando saldo? Tule. Ué, mas Tule é a maior comprada. Galera, o que que ela tá fazendo agora? Bom, o mais provável aí, cara, que, lógico, galera, que tem gente atrás aí. Mas o mais provável é que esse player esteja, o quê? Fazendo uma parte do lote dele. Ele veio comprar daço lá de baixo. Uma parte ele tá fazendo. Galera, o que que eu tenho nessa informação? Que ele bateu a mercado, 180 lotes, tá? Aí o BS também, ó, Lazarentinha aproveitou, tá? Bateram a mercado e deixou 275 de saldo. O que que eu tenho agora, galera? Que pelo menos ele tem mais 275 lotes pra ser feito ali. Agora ficou interessante a coisa, ó. Ele bateu 180 lotes e deixou saldo de 275 lotes aqui, galera, ó. Desculpa, 250 lotes, ó. Ó, deixou saldo, ó, galera. Deixou saldo, tá? Pô, esse cara tem mais lote pra fazer, esse Lazarento aí. Beleza. Pô, agora começou a ficar interessante. Apareceu player, apareceu gente defendendo. Mas tem parceria? Por enquanto só tu lê, galera. Nova Futura. Pô, beleza, sumiu. Será que ela vai bater de novo? Ó, Nova Futura entrou no lance. Olha lá. Tu bateu 100 lotes e deixou 40. Pô, legal, tá tendo parceria. Tá começando a ficar interessante aí pra eu vender. Vamos dar uma olhada, tá? Tá começando a ficar interessante. Beleza, BTG entrou no lance, galera. BTG entrou no lance, legal. Nova Futura, BTG, tá entrando player. Vamos abrir venda. Tá entrando player, cara. Vamos abrir venda. Ó, tem mais 250 lotes da Tulê, tá? Tem, entrou BTG, Nova Futura, pá, pá, pá. Pô, legal, né? Legal. Olha lá, BTG entrando, ó. Beleza, Zé. O que você vai fazer aí? Vamos ver. Mercado, ó, ó, ó o medo dos comprados já, galera, ó. Ó como que a compra já deu uma, deu uma parada, ó. Ó, vamos ver. Ah, cara, ainda tô meio, tô meio receoso aí de entrar. Já era pra ter entrado vendido. Opa! Ó quem apareceu com mais 500 lotes. Tulê, cara. Agora você não pode perdoar. Agora você não pode perdoar, galera. Não pode perdoar. Distribui aí, tenta vender, distribui na região, ó. 610 lotes. Ela apareceu com mais 500 lotes. Vale a pena. Pô, no 604, Zé. Galera, eles estão batendo e não cai. Eu vou deixar numa região segura pra mim. Já é muito. Eu deixaria aqui no 602,5 aqui, ó. Poderia até tomar. Só que o que acontece geralmente, galera? Eles podem, a compra pode dar uma tomada assim, ó. Tá? Por quê? Veio forte. O mercado tá forte. Lembra da diferença? Mercado forte, mercado fraco. O mercado tá forte. Eles podem tomar isso aí, esses 600 lotes da Tulê, ó. E ainda dá aquela violinada. Coloquei numa região aí por... É... Proteção, tá? Ó. Legal. Vendi 5. Já estão tomando. Não consegui vender mais pra fazer parcial. BTG entrou aí, ó. Estão levando, tá? Ó a Tulê, galera. Ó a Tulê. Dá uma olhada na Tulê. Se ele tava fazendo uma parcial dele, galera, ainda, ou se ele vai zerar a posição, eu não sei. Mas dá uma olhada. Tô sabendo que ele tem mais interesse em venda. Apareceu player, apareceu parceria com esse player e apareceu interesse num ponto forte, que é o ponto do ajuste. O mercado chegou esticado. O que que eu vou fazer primeiro? Venda, galera. Eu vou fazer venda primeiro, tá? Eu não vou comprar isso aí. A maior probabilidade é isso cair, cara. Tá bom? Ó. Já não consegui. Aqui já tinha que ter feito uma parcial aqui, ó. Pra ficar mais protegido. Mas beleza. Vamos seguir o barco. Beleza. Já consigo vender mais. Os caras tão vindo buscar o lote da Tulê, ó. Vão querer fazer o lote da Tulê. Já fez uma parte, ó. Quem levou, galera? Ixi, foram players diferentes que levaram isso daí, ó. Tem bastante player ainda querendo comprar. Estão levando o lote da Tulê, galera. Ó a Tulê, ó. Tava com 1.600, já tá com 1.000 lotes, ó. Nesse ponto, sei lá, acho que ele tá querendo zerar a posição. Vamos ver. Vamos ver. Boa. Segue o barco. Tá lá, ó. Ó, quem levou. Aqui, galera, eu já começo a suar a bigoda, ó. Fala, hum, vou tomar. Por quê? Conseguiram tomar os lotes da venda e tem que aparecer de novo. Aqui já começa a suar. Ó. Vê quem que apareceu de novo. Mais 445 lotes. Galera, a Tulê quer zerar a posição. Se ele tá com 900 lotes e ele quer bater mais 445, ele quer zerar a posição, esse lazareta. Ó, já vieram tomando de novo dele. Ó como que Tubarão gosta de carne. Vieram tomando. Aqui eu já começo a suar de novo, cara. Vamos fazer parcial aí pra proteger o nosso preço. Legal. Vamos ver. Não pega a minha parcial. Não pega. O mercado tá forte. Já deveria ter puxado aqui pro 99. Beleza. Vambora. Vamos seguir, galera. Vamos ver. Ok, ok, ok. Tá no 604. Quanto que eu tô vendido? Tô com 10. Tá? Tô com 10. Agora, galera, eles tomaram até os 603,5. Ó. Deram uma batida forte até os 603,5. Não pegou o meu stop. Suei a bigoda aqui, mas ainda é vendido. Ó o que aconteceu, galera. A Tulê entrando com 345 lotes, galera. Ó a Tulê zerando posição. Ó ele piorando o lote, galera. Ó ele com urgência, ó. Ó a Tulê, galera. Já tá só com 300 lotes. Querendo zerar todo o lote dele aqui, ó. No 60. Ó ele com urgência, galera. De bater o mercado. Agora é sem dó, galera. É parcial. Protege o seu preço sem dó. Os caras vão amassar isso aqui até o 91, 92, provavelmente. Ó. Ó. Tá vendo, galera? Defender o preço. Apareceu. Ó o que você vê no... Ó o que você vê. Você vê uma violinadazinha, ó. Ó, que gostoso, galera. Foi até o 96, tá? Conseguiu fazer aí, ó. Pegou o movimento de absorção do preço. Tulê zerou posição, galera. Aí não dá pra saber o que o player faz. Tulê, galera. Saiu de maior comprado, zerou toda a posição dela, ó. Legal. Teve parceria no movimento, tá vendo? No que ela... O maior movimento aqui... Ó. Aqui você suou a bigoda, ó. Aqui você suou a bigoda. Ó. Aqui foi suado a bigoda, ó. Ó. Os caras batendo, ó. Mais 450 lotes. Ele batendo aí, ó. Tulê, galera. Tulê batendo. Quando eles tomam isso daí, a coisa fica complicada pro nosso lado, ó. Tá? O que eu quero mostrar com isso? Que não é perfeito. Beleza? Não é perfeito, cara. A maior probabilidade desse movimento é cair. Mas até lá você sua. Tá? Ó. Ó. O que os caras podem fazer, galera? Pum. Dá aquela testada pra cima. Vai logo. Quer ver, ó. Vamos ver, ó. É que eu corri e perdi esse movimento aí. Vamos ver. E é vídeo? Não consigo colocar ele. Ó. Aqui começa a suar, galera, ó. Aqui começa a suar. Ó. O que que eles fazem? Blup. Dá aquele só pra pegar o stop da galera. Quando eu começo agora a falar, agora é comigo. Quando ele volta, galera, e a Thule soca mais 380 lotes na venda. Agora eu falo, agora é comigo, meu querido. Por quê? Precifiquei o meu stop. Já posso jogar pro 604. Precifiquei o meu stop. Por quê? Aqui houve interesse do player já defender a posição. Tem o stop mais definido. E ele tá socando mais lote de venda abaixo. Piorando o lote dele ali, próximo dos 600. Querendo. Ou seja, galera, ele quer o quê? Fazer essa posição. Dá uma olhada como você vai ter robô, galera. Tô batendo na frente dele aqui, ó. Dá uma olhada como você tem robô. Começou, ó. Ó, galerinha. Você tem player que começa. Robô e player que começa a bater na frente dele, ó. Por quê, Zé? É, tão vendo, galera, que ele precisa fazer esse lote. Ó, os caras, ó. Começam a bater na frente dele, ó. Tá? Ó lá. JP, ó. Começa a entrar na frente dele, galera. Tá lá, ó. Robôzada, player entrando na frente dele, ó. Ó, colocando na frente do lote dele, galera. Já passou o lote pra baixo, ó. Tá vendo? Ó lá, ó. Aqui é hora de amassar os caras, ó. Aqui é lindo. Não desceu? Faz, coloca. E segura o preço. 96, 92, por aí, galera. Olha lá, ó. Ó, ó. Ó que delícia, ó. Ó os players vindo, batendo na frente dele aqui, ó. Bonito, cara. 96, é alvo. Beleza. Pegou o movimento, galera. Ó, tirou o lote dele, ó. Por quê? Viro ele, galera, ó. Viro ele e começaram a colocar na frente dele o lote. Por que que foi 96? É a primeira barrinha que eu tinha aqui, galera, ó. Tá? Primeira barrinha já fiz. Beleza? É isso. E aí, Zé? E aí o movimento acontece, galera. Aí o movimento acontece. Dá outra venda, Zé? Dá. Só que já é perigo, galera. Próxima venda, onde que é? É 600, ó. É onde formou o bloco de negociação. Dá pra fazer, Zé? Dá. Perigoso, ó. Ó, a segunda já é perigosa, ó. Não vai dar pra fazer. Legal? Olha lá, ó. Mais um movimento do 600 ao 96. Ó que gostoso, ó. Beleza. Pegou de novo. Ó. Fez suas parciais, protege seu preço. Vamos ver se esse mercado decola até o 92. Ó. Tá? Não vai, não vai, não vai. 95, galera. Tem que precificar, tá? Que boa. O mercado vai até o 93. Se ele bater no 93 e voltar, o que que acontece? Começa a ser já ruim pra venda. O mercado foi, testou, testou, bateu, fez uma correção saudável pra voltar. Aí, galera, a coisa muda de figura. Tá? A coisa muda de figura. Beleza? Ah, o que que é isso aqui, ó? Isso aqui sabe o que que é, galera? O canto da sereia, ó. Aí, o cara, galera, ficou com medo de entrar aqui, ó. O cara ficou com medo de entrar. Ficou com medo de entrar. Ficou com medo de entrar. E aí, ele viu o mercado decolando até o 92. Ele fala, era a venda. Era a venda. Era a venda. Era a venda. O que que ele faz, galera? Ele entra em desespero de perder o movimento e soca a venda depois que o movimento já aconteceu. Ó você. Ó você, ó. Colocando venda depois que o movimento já aconteceu. O que que é isso, galera? É o chamado canto da sereia, cara. Ele fica te chamando, falando. Tá vendo? Era a venda. Tá vendo? Era a venda. Você perdeu. Você fica com uma dor de corno e quer colocar o mercado lá, ó. Ó. Aí você faz o quê? Abre venda. Vou vender, Zé. O mercado vai cair mais. Certeza. Vou vender. É minha. Tá pra mim. O mercado vai até o 8,5. Beleza. O mercado vai até o 8,5. Legal. Vendeu. Ó o canto da sereia te matando aqui, galera. Ó lá. Vendeu. Ó onde tá o stop? 601. Ó como é que você já ficou ruim, galera. Ó por que que você perde dinheiro no mercado. Ó. Já vendeu num ponto ruim. Stop. 601. Não tem stop antes? O único stop aqui seria o 96. O stop fraco, ó. Ó. Quer ver? Ó você. Ó o que que o mercado faz quando ele tem uma correção saudável, ó. Aqui você já começa a suar, né? Aí você fala. Certeza. Tranquilo. Sabe o que que eu vou fazer? Mérdio. Fica sossegado. Fazendo um médio aqui, o que que eu faço? Eu melhoro o meu preço. Né? Você já tá tomando uma lomba. Olha lá. Meu Deus. Aqui você já entra em desespero. O mercado não ia cair? Olha o que o mercado faz, galera. Quando você compra errado. Você comprou num suporte defendido, cara. Olha o que você fez. Se você tivesse vendido aqui ruim, aonde você teria que ter colocado? Pelo menos. No 92. Operação péssima. Mas pelo menos teria que ter colocado stop no 92. Aí o único stop realmente forte é o 600. Você colocou lá no 601. Olha lá. Ó. Já tá chorando aqui, ó. Já tá falando. Senhor, se o mercado voltar, eu não faço mais isso. Meu Deus do céu. Senhor. Eu só tenho esse dinheiro. O que que eu vou fazer? Se o mercado volta, o mercado... Eu juro por Deus, senhor, que se ele voltar, eu zero a minha posição. Você já tá assim, já. Beleza? Querendo fazer um merd aqui, ó. Querendo socar mais lote aqui em cima. Tá? Você tá louco pra colocar mais lote aí em cima. E aí você não percebeu que o mercado foi, defendeu, voltou, pegou força no suporte e agora ele vem pra romper isso aí. Tá? Ele vem pra romper. Ó. Tule já se zerou. Ó a Tule voltando a tomar, galera. Tule já voltou a tomar. Ó, galera. Onde a Tule voltou a tomar? Olha aqui, galera. O que que os players fazem? Ó. Onde a Tule voltou a tomar, querido? Voltou a tomar lá no ponto que você vendeu. Fez o trade na sua cabeça, ó. Ó a Tule voltou a tomar bem no suporte. Lembra que eu falei? Que as grandes players, os grandes players tomam posição nos blocos de negociação? Ela vendeu num bloco, veio tomar de novo nesse, galera. Entenderam? E você querendo vender lá, ó. Ó. Foi. Aí você fala, tranquilo. O mercado vai cair de novo. Eu vou fazer merd. Fez merd. Já jogou pra 25 lotes. Torcendo pro mercado cair, galera. Aqui já era. Aqui você tá morto, tá? Aqui você tá morto, galera. É isso que vocês fazem no mercado que a coisa fica feia. Beleza? E aí nesse ponto, galera. Você já sumiu, ó. Já tá com 35 lotes. Já lascou tudo. O mercado tá forçando os 600. Você tá com medo, tá? O que que você deveria ter feito aqui? Esperar do mercado. Não se toma. Não se bate. Olha que o mercado já foi bem num ponto que a Thule saiu com os lotes. Tá fazendo em cima da sua cabeça lá, ó. Beleza? Já fez os lotes. Ó a Thule, galera. Já deixou 55 lotes bem comprada. Já fez de novo nos 600 pra voltar tomando. Ó. O que acontece? Compimento, galera. O mercado vai bater ou não coisa. Volta ali. Você teria que tomar. Se o mercado voltar pro ajuste agora, pro 600, o que que isso forma? O suporte. O que que você tem que fazer? Comprar, cara. O backzinho, ó. Ó. Comprado. O mercado volta pro 600, você compra. Por quê? É um pullback numa região, ó. De bloco de negociação. Pra quê? Pra voltar comprado, querido. Tá bom? Pra voltar comprado, ó. Boa. Vai fazendo a sua posição, faz a sua parcial, protege o seu preço e segue porque o mercado tá forte pra alta. Agora você tá operando a favor da tendência e agora a favor do fluxo. Tá bom? E vai que vai. E vai que vai. E vai que vai. E vai que vai. E o mercado não para mais. Tá bom? E aí você só vai precificando o seu stop gain e vai que vai. Ah, Zé, você faz essa operação mesmo? Hum. Todo dia. Tem hora que eu vou perder a operação normal, tá? Vou parar de compartilhar a tela aqui. Tem hora que eu vou perder a operação normal, tranquilo, tá? Sem problemas. É normal a gente perder a operação. É normal muitas vezes a gente cometer um errozinho no mercado. Mas você errar sabendo muitas vezes que você errou. Muitas vezes eu falo na sala. Ê, Zé! Não era pra esperar, não? Então, né? Muitas vezes eu falo na sala. Por quê? Porque tem hora, cara, que você quer aproveitar o preço. Não entrou na hora. Quer pegar um pouquinho atrasado. É normal, cara. Só que você não saber que isso é errado, esse é o ponto que você tá perdendo dinheiro, tá? Esse é o ponto que você perde dinheiro no mercado. Entendeu, galera? Então, você fala. Pô, tô perdendo dinheiro no mercado. Não é à toa. Por quê? Porque você não aprendeu como que o fluxo, galera, do movimento ocorre. Tá? Você não aprendeu como que o fluxo do movimento ocorre. Cara, eu tentei aqui explicar o mais rápido possível uma leitura de tape reading. Mostrar pra vocês por quê. Por que que isso acontece, tá? O que que você tem que ver no mercado. Entendeu? Isso é um exemplo, galera, de uma operação. Tá bom? Isso é um exemplo de uma operação. Beleza, pessoal? Agora eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a todo mundo que assistiram. Valeu. Tchau, tchau.